Hoje, dia 16 de novembro, a igreja celebra o dia de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes nasceu na Saxônia, Alemanha, em 1256. No mosteiro Cisterciense de Relfa, adquiriu grande cultura cristã. Sua vida contemplativa era sinal de perseverança para as outras religiosas. Sua rica experiência está registrada no livro Mensageiro do Divino Amor, importante obra cristã de teologia mística. A união com Cristo vivo constitui a essência de suas aspirações. Este amor tão próximo à humanidade de Cristo levou-a a descobrir a devoção ao Sagrado Coração, constituindo-se numa das iniciadoras de seu culto. Morreu em 1302. O Papa Clemente XII instituiu a Festa Litúrgica de Santa Gertrudes em 1738. Minha oração Ó Senhor, que amaste Santa Gertrudes com amor eterno, falando ao seu coração, dá-me ouvidos para escutar a tua voz e fé para responder a teu chamado com entrega comparável a essa apaixonada de tua sabedoria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Gertrudes, rugai por nós. Obrigado.